Nós temos colocado nesses áudios que a gente sente da necessidade de uma transformação interna que nos liberte completamente da nossa história, do nosso fundamento psicológico, que carrega ali a base do nosso funcionamento, os nossos medos, nossos traumas, nossas espertezas, sagacidades, está tudo ali, todos os nossos cálculos. Precisa ocorrer algo dessa magnitude, senão a gente não tem como deixar de ser controlado pelas nossas memórias, pelos nossos preconceitos, pelos nossos condicionamentos. E o Osho, naquele texto, em que ele relata o que aconteceu com ele, ele vai mostrando claramente que a única coisa que foi capaz de fazer dissolver a identificação com a base emocional, mental dele, que é o passado, foi através dessa experiência. Isso não ocorreu por meio do esforço dele. Ele coloca assim, o passado estava desaparecendo como se nunca me tivesse pertencido, como se eu tivesse lido sobre ele em algum lugar, como se eu tivesse sonhado com o passado, como se eu tivesse ouvido a história de outra pessoa. Eu estava me libertando do meu passado, me estirpando da minha história, perdendo a minha biografia. As fronteiras estavam desaparecendo, as distinções desapareciam. A gente tem falado, inclusive, da importância de ocorrer algo que faça com que esse fluxo mecânico e não solicitado da mente cesse. E olha lá o que o Osho fala. A mente desaparecia. Estava a milhões de quilômetros de distância. Eu estava simplesmente indiferente em relação a todas as coisas. Não havia mais vontade de continuar ligado ao passado. Nós temos relatado também que nesse período avançado do processo de descondicionamento, porque, veja, o descondicionamento levou a gente a se descondicionar, inclusive da ideia do esforço pessoal, que é um condicionamento, que leva ao condicionamento da busca. E que nesse período ocorre algo como uma tristeza profunda, uma sensação de morte. E o Osho relata isso também nesse texto dele. Então, veja, é interessante porque você vai olhando que o que está ocorrendo com você não é loucura. Outros vivenciaram. Faz parte de um processo de retirada de uma estrutura extremamente limitante e que impede da gente ver o que é a verdadeira beleza do viver. Nós não sabemos que beleza. Beleza para nós é só a palavra. Beleza para nós é só o condicionamento. Chega aqui no Brasil, quem tem o nariz grande é feio. Se você vai lá para a Arábia, é lindo. Veja que beleza dentro dessa estrutura está condicionada ao padrão cultural. Então, não é beleza, é condicionamento. Mas vamos lá. Voltando no que ele está falando, do que a gente vem falando sobre essa coisa da sensação de morte. Ele disse assim, Alguma coisa estava acontecendo. Algo como a morte. Algo muito drástico. Algo que viria a ser ou uma morte ou um novo nascimento. Ou uma crucificação ou uma ressurreição. Algo de um extraordinário significado estava chegando muito perto. Pela primeira vez, vocês são abalados até as raízes, sacudidos até os alicerces. Vocês nunca mais serão os mesmos depois de uma experiência como essa. Ela traz uma nova compreensão para suas vidas. Traz uma nova qualidade. Veja como toda a estrutura despenca. Olha aí. Compreensão. A lucidez que nós estamos falando e que percebemos que nós carecemos. E que por essa carência de lucidez, nossa vida não tem qualidade. Nós temos, inclusive, falado que a percepção que nós temos da realidade não é a realidade real. Que nós estamos dentro de uma matrix aí. Dentro de uma ilusão socialmente compartilhada. E as pessoas olham a gente falando, as que estão identificadas com essa ilusão compartilhada, e elas acham que a gente está vivendo uma ilusão. Mas veja só o que o Osho fala dessa transformação, dessa mutação que ocorre. Aquilo era tremendamente real e tornou tudo irreal. As paredes do quarto tornaram-se reais. A casa tornou-se real. Meu próprio corpo não era mais real. Tudo era irrealidade. Porque agora a realidade, com R maiúsculo, estava ali. Presente pela primeira vez. É por isso que quando Buda e Shankara afirmam que o mundo é maia, uma miragem, é difícil para nós entendermos. Por quê? Porque enquanto identificado com essa ilusão socialmente compartilhada, não tem como entender o que esses caras estão falando. Não tem como vivenciar o que é a real realidade. Porque nós só conhecemos o mundo montado pela estrutura. Que nos foi dada. A estrutura que nós herdamos. E ele coloca lá. Porque nós conhecemos apenas este mundo. Nós não temos nada para servir como meio de comparação e contraste. Esse maia é a única realidade que conhecemos. Maia, para mim, é a estrutura neurótica com base no medo. Essa estrutura pela qual nós funcionamos. E que dá margem e sustentação para tanta forma de ilusão. Continua o oxo afirmando que a menos que você conheça a realidade verdadeira, as palavras de Buda, Shankara e outros mais, não podem ser compreendidas. Vão ser só palavras teóricas. Nada mais são do que hipóteses. Nós temos afirmado a necessidade de uma mutação na nossa capacidade de percepção, recepção e interação com a realidade. O oxo, nesse texto dele, ele fala que naquela noite, outra realidade abriu suas portas. Uma outra dimensão se tornou disponível. De repente, ela estava lá. A outra realidade. A realidade separada. A verdadeira realidade. Ou como você quiser chamá-la. Ela não tinha nome. Era inominável. Era inominável. Mas estava lá. Aquilo era demais. E eu ainda não tive a capacidade de absorvê-lo. Eu estava sendo sufocado naquele quarto. Olha a grandeza da coisa. Eu estava nas mãos de alguma outra energia. E pela primeira vez eu não estava sozinho. Pela primeira vez eu não era mais uma individualidade. Olha isso. Perceba a grandeza da coisa. Não havia limitação. Uma força tremenda insurgiu como se eu pudesse fazer qualquer coisa que eu quisesse. Eu não estava lá. Apenas o poder estava lá. As coisas começaram a se ajustar em mim. O universo inteiro se tornou uma bendição. Daquele dia em diante, o mundo se tornou irreal. Outro mundo me foi revelado. Ao afirmar que o mundo é irreal, eu não estou dizendo que estas árvores não existem. Essas árvores são absolutamente reais. É o modo como vocês veem as árvores que as tornam irrealidade. Vocês nunca viram as árvores. O que vocês veem é uma outra coisa. É uma miragem. É um condicionamento a qual você deu o nome, a cultura deu o nome de árvore e catalogou por espécie e coisa a mais. É isso que eu falo sobre uma nova percepção e recepção e interação com a realidade. É isso que eu falo sobre uma nova percepção e interação com a realidade.